...tudo... Pô, é muito lindo... Lá no Leblum... ...tá Delphi, você me mostrando... ...me apresentando, que eu não conhecia... Lá no Leblum... ...e... ...atila na teira... Tobi papi papi... ...ni... ...stan ná dona... ...uscríbete... ...túrubre... ...túrubre... ...t promised... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.